Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar sobre Tiro Lipe Ele vem sendo acusado de assédio na farofa da GK E é expulso, vem entender Mas antes do meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você Que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com certeza se você acompanha as redes sociais Vocês sabem que lá em Fortaleza está acontecendo a farofa da GK Com inúmeros convidados Digamos que a maioria dos convidados ali são digitais influencers, cantor e tudo mais Porém, uma cena na noite de hoje chamou muita atenção nas redes sociais E vem tomando grandes repercussões Isso porque o humorista Tiro Lipe, com certeza vocês conhecem Ele acabou assim fazendo uma cena em que muitas pessoas estão repudiando Sempre tem aquela brincadeira ali, meio que uma banheira de espuma ou uma caixa Como é o nome daquele ali? Tipo uma banheira do Gugu rapaziada E o que que acontece? E aí as meninas estavam ali meio que fazendo uma brincadeira E Tiro Lipe meio que estava puxando ali o sutiã E as meninas estavam apagando ali, mostrando os seios e tudo mais E aí muitas pessoas estão falando que Tiro Lipe meio que assediou as meninas O que sabe até esse exato momento é que Tiro Lipe acabou sendo expulso da farofa ali de GK Eu vou mostrar pra vocês as imagens pra vocês darem uma observada E logo depois eu vou mostrar o pronunciamento de uma das digitais influências ali Que teve o sutiã tirado por Tiro Lipe Onde segundo a mesma ela se ofendeu com a atitude do mesmo E meio que está acusando ele ali de assédio Então assim, o caso está tomando muitas repercussões E eu vou mostrar pra vocês aí as imagens da hora da brincadeira na banheira Para logo depois eu mostrar a menina se pronunciando sobre a situação Calma, calma, calma Calma, calma Calma, 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 calma, calma Ainda bem que eu segurei, graças a Deus Calma, calma 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 Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai, 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 velho Pega agora Ela é muito forte A cabeça, cuidado Calma, calma Calma, calma Capim, eu não me der Calma, o feio do saio Volta para dentro Calma, o feio do saio Deixa o guardado Deixa o guardado Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pois é rapaziada, como vocês viram aí, é esse vídeo que está circulando nas redes sociais da brincadeira ali na caixa de água. E aí, primeiro assim, de primeiro momento, você assistindo esses vídeos, o que é que você achou? Você viu assédio ali por parte de Tirulipa nas meninas? O que é que você acha mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Agora eu vou mostrar para vocês o que uma digital influência acabou se pronunciando nos seus stories lá no Instagram, logo após ter aí o Make Seu Sutiã retirado por Tirulipa. O nome dela é Nicole, a parte do biquíni, né? Falei sutiã, a parte do biquíni. O nome da menina é Nicole Louise. Ela acabou se pronunciando lá nos seus stories sobre essa situação. Muito indignada. Eu estou muito mal com o que aconteceu, porque eu me senti invadida, entendeu? Isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, como outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Enfim, acabei de ser informada que ele acabou de ser expulso da farofa da GK, né? Pois a farofa não compactua com esse tipo de atitude. Então, não se preocupem que ele já foi... Cara, mas eu estou... Eu estou indignada. Sério mesmo. Porque eu era fã desse cara. Gostava muito dele. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Nicole se pronunciando sobre tudo isso. O que se sabe até esse exato momento é que Tirulipa acabou sendo expulso da farofa da GK. E, cara, essa situação é muito complicada e, com certeza, esse caso vai tomar grandes repercussões. Até esse exato momento que eu fiz o vídeo, Tirulipa não se pronunciou. Por isso que é muito bom você se inscrever aqui no canal ou ativar o sininho de notificação, porque é assim que ele se pronunciar. E eu vou estar trazendo aqui para vocês e vou atualizando sobre as últimas notícias que vão... Que vai sair aí nas próximas horas. Mas, enfim, rapaziada. Muito lamentável essa situação. Mas deixe que você, no comentário, o que é que você achou de tudo isso. Você viu a sede ou não viu. Deixe que poste um comentário. Ele é super importante. Bom, gente, muito obrigado por você nascer até aqui. Espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho